Sinceramente ser um MC muito fraco Por isso nós tec mano sabe no freestyle eu intercalo Aí, cê sabe é o meu conceito Agora me responde se isso aí é um gogol ou um joelho A bala, cê quer me gastar perante rapaziada? Pega aqui agora na visão, pegou mandada Sabe por que meu mano eu sou incrível Eu posso até ser fraco, mas ser mais fraco que você impossível A bala, cê é fraco pra cacete Isso aí é o manarino, o capacete do Darth Vader Me explica meu mano, por que cê é muito fraco Mais fraco do que eu, você se olha no espelho Você quer comparar na improvisada, me compare Isso aqui é o MC ou é um saco de pancada? O que é muito fraco, é muito fraco No freestyle pesado, detetam, só caminho É saco de pancada menor, cê deixa fora É saco de pancada que agora te mete a porrada Aí, cê entendeu, cê treina, bateina mais um pouco Porque é só gima ainda, sou caprera Viu como é que foi, cê não é inteligente Bater não é só com o punho, bater é também com a mente Cê entendeu, mano, eu te dou no ala agora No freestyle você sai do GTA já desembora Cê dá porrada com a mente, meu, ela vai tá em pizza Cê dá porrada com a mente, mas eu sou foda e esquiva Aí, cê entendeu, eu sou esquiva Te dou um headshot e você para e chora na pista Tá ligado meu mano, pega a visão Cê é bravo na esquiva Finge só que deu um nocaute Pega a visão até me embolei Foi mal no freestyle pesado, sabe que tu passa mal Aí rapaziada, queria que cê viesse assim, só possa passar energia pra ficar bonito Aí o cara quer falar de UFC no primeiro round É porque rap, poesia, palavra e poema é a coisa que tu não sabe Aí cê quer falar de UFC, é tu lobo No freestyle pesado, sabe que eu te dou no tronco Aí cê dá-lhe o tronco só que cê capota Por isso que o bagulho é doido e eu não conto prosa Aí cê quer falar que sua rima é estética Fala, 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 mas cadê? Você não tem um pingo de métrica Não tem um pingo de métrica, pega a visão Se liga no meu papo que eu chego com os irmão Posso até não ter métrica, pega a visão Eu não posso até ter métrica, mas eu tenho informação Aí cê anda com os irmão, ô cê otário Ninguém anda do lado de você, por isso cê é destacado Aí cê entendeu por que rima na estética Porque cê é muito fraco, não passa de um saco de merda Eu ando com os irmão, é bom ter aliado Num improvisado, pra você ver que tu fica parado Aqui eu ando com os aliados, cego no caminho Mas quando tem um mano a mano, eu chego e te mato sozinho Aí, eu não tinha simpate Pude saber lá por que não bate de frente no freestyle Aí, é mano a mano, sem conteúdo Nem precisou com dois, nem te matei, nem se viu Como é que você é burra, mano a mano, no legado Como é que eu chego no freestyle aqui no improvisado Sabe por que meu mano, eu chego tranquilão É mano a mano de mente, é mano a mano de formação É mano a mano de formação e cê deixa falha É mano a mano e toma aqui Classificado para a próxima fase É mano a mano, é mano a mano, é mano a mano